Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos relembrar juntos quais foram as sertanejas que lideravam as paradas em 1998. Ano marcado por grandes canções e uma grande perda pra música sertaneja. Comenta pra gente o que você mais se lembra dessa época. Então chega de conversa porque o nosso top 10 das sertanejas mais tocadas em 1998 já está no ar. Chegando a nossa décima posição, o cantor Daniel, que começava definitivamente em 1998, a sua carreira solo. Depois da grande perda do seu parceiro João Paulo, em 1997, já emplacando um grande sucesso. Declaração de amor, muito executada em 1998. Você faz ouvir minha declaração de amor Onde você estiver lembro Você faz saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Na nossa nona posição, das sertanejas mais tocadas em 1998, tem a dupla, Cleiton e Camargo com um dos hits de 1998, Agenda Rabiscada, composta por Alexandre e Rick. Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quem ainda perde o sono É que ainda me ama Antes de continuar nosso top, vou fazer uma pergunta pra vocês. Já imaginou fazer a barba? Ou se depilar aonde quando quiser? Se sim, então o Barbary Smart é ideal para você. Eleito barbeador mais inovador de 2022, remove-os pelos rente-a-pele. Não agride Não machuca podendo ser utilizado em qualquer parte do corpo Corra e garanta já o seu A melhor tecnologia do mercado para ter um visual sempre bem arrumado Em qualquer lugar que você esteja Acesse o link na descrição desse vídeo e garanta já o seu Antes da oitava posição, vamos destacar aqui uma música de 1998, que também tocou muito Estamos falando da música, Deus me livre Da dupla, Ataíde e Alexandre, hoje São Altair e Alexandre Essa música foi regravada também em 1999, pela banda Raça Negra Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra brincar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Eita coração Na oitava colocação chegando a dupla, Jean e Giovanni, como um dos maiores sucessos da carreira A música, O Grande Amor da Minha Vida, mais conhecida como Convite de Casamento, de Jefferson Farias e Nino Só lembrando que esse ano tocou muito também A música, Mil Corações da Dupla Vamos pra mais uma música de destaque de 1998 Já deixa nos comentários pra gente saber Você ouviu bastante essa música de César e Paulinho em 1998? Comenta pra gente Chegando a posição de número 7 Com a dupla Zezé de Camargo e Luciano E um dos seus grandes sucessos daquele ano Cada volta é um recomeço De Nenel e Paulo Sérgio Valle Na sexta posição, chegando Leandro e Leonardo Com uma música muito tocada esse ano Principalmente após o falecimento de Leandro em 1998 Deu medo De Cecílio Nena e César Augusto Na nossa quinta colocação, chegando o super sucesso de Chitãozinho e Chororó Por emoção Que foi tema de novela também Não podemos deixar de destacar também A icônica música de Gilberto e Gilmar que tocou muito nas rádios em 1998 Nós não vive sem mulher Comenta pra gente se você também ouviu muito essa música Na nossa quarta colocação, chegando a dupla Rick e Renner com o seu primeiro grande sucesso Abrindo definitivamente todas as portas para a dupla conquistar o Brasil Estamos falando é claro Da música, ela é demais De Elias Muniz Na terceira posição, entre as sertanejas mais tocadas em 1998 Vem novamente o cantor Daniel, agora em carreira solo Com o grande sucesso, Adoro Amar Você Composta por Elias Muniz e Penino Na segunda posição, chegando a dupla Zezé de Camargo e Luciano com a música Pra não pensar em você E indiscutivelmente foi muito executada em 1998 Só perdendo pra nossa primeira posição Vale ressaltar que a música Felicidade e que saudade de você Também tocou muito em 1998 Antes da nossa primeira posição Peço pra vocês se inscreverem no nosso canal E ativar o sininho das notificações Para que toda vez que a gente postar vídeos novos aqui Vocês serem avisados Então vamos para a música mais tocada em 1998 Na medalha de ouro das sertanejas mais tocadas em 1998 Com a dupla Leandro e Leonardo Com a música Um sonhador De César Augusto e Pisca Essa música foi uma explosão em todas as rádios naquele ano Muito também por conta do falecimento de Leandro E já comenta pra gente qual música faltou nessa seleção E compartilha esse vídeo com os seus amigos E muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Sem como encontrar No fundo dos meus sonhos O meu amor Não pode nunca acontecer Sem como encontrar